Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tirar uma dúvida que uma cliente me fez essa semana na imobiliária e ela me perguntou o seguinte Beis, encontrei um imóvel que eu tanto queria, que eu tanto sonhava para negociar porém esse imóvel não possui averbação Aliás, o que é essa tal averbação? Alguns proprietários quando adquirem um terreno fazem a construção de uma casa dentro dele Só que com o passar dos anos, acabam não fazendo a total regularização dessa construção que foi feita perante ao cartório de registro de imóveis competente O que deve ser feito neste caso? É preciso ser feita a averbação do imóvel Como que é feito isso? Você tem que pegar o habits ou auto de conclusão de obra que eu vou estar explicando isso para vocês em outro vídeo e levar perante ao cartório de registro de imóveis competente para que seja feita a averbação desta casa na certidão, na matrícula do imóvel para que se conste uma casa em seu terreno Ou seja, se o proprietário não fizer esse procedimento no cartório de registro de imóveis vai estar constando que só existe o terreno aonde poderá gerar problemas O que, por exemplo? Se você pretende vender um imóvel que onde tem uma casa e só consta um terreno na sua devida matrícula nenhuma instituição financeira seja bancos públicos ou privados irá autorizar o financiamento deste imóvel Ou seja, você não consegue negociar sem que o imóvel esteja 100% regularizado perante ao cartório de registro Certo? Bom pessoal, se ficou mais alguma dúvida deixe nos comentários que nós iremos responder Se gostou do vídeo, dá um likezinho pra gente Compartilhe com outras pessoas que talvez tenham essa dúvida Eu agradeço, muito obrigado E até o próximo vídeo